Uma informação também importante sobre a construção do próprio estádio do Flamengo, porque o Eduardo Paes concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e ele falou sobre essa questão do estádio. Ele disse que a liberação do estádio, que a Prefeitura e o governo do Rio de Janeiro tem que ceder o terreno para o Flamengo e não vender, que vender seria um crime, que eles precisam ceder, que o governo precisa aceitar ceder esse terreno para o Flamengo e que ele está totalmente empenhado em ceder e ajudar o Flamengo para a construção do estádio e disse que eles precisam resolver isso, tanto o governo federal, quanto a Prefeitura e quanto o Flamengo, isso precisa ser resolvido antes das eleições, que isso precisa ser uma promessa cumprida pelo governo atual e que isso tudo precisa ser resolvido antes mesmo das eleições. Além disso, o Eduardo Paes também falou sobre o potencial construtivo daquela área do gasômetro, o gasômetro que é o lugar favorito, que é o lugar que o Flamengo realmente vem trabalhando. A presidente da Caixa confirmou que existe sim uma negociação para liberar sobre essa questão do terreno do gasômetro e o terreno do gasômetro tem também um potencial construtivo muito forte. O Eduardo Paes deu alguns detalhes, ele disse que é um terreno muito valioso e que o governo federal precisa sim da autorização da Prefeitura justamente por esse potencial construtivo que a área tem. Mas que eles estão super empenhados em ajudar o Flamengo, em transferir, em ceder esse espaço ao Flamengo e que isso tudo precisa ser resolvido antes das eleições, mas importante essa declaração também do Eduardo Paes. Lembrando a vocês, o Flamengo está tentando de todas as formas avançar com essa proposta de construção do estádio e tem muita novidade, tem muita coisa para a gente trazer para vocês, né? O presidente Rodolfo Landim que está à frente de toda essa negociação. E aí o Eduardo Paes até fala sobre o Maracanã, que o Maracanã nunca vai deixar de ser a casa do Flamengo também, mas que o Maracanã, ele é a casa de todos, né? É a casa do Vasco, vocês viram também toda essa vontade do Vasco, mesmo com o estádio de atuar no Maracanã, isso até gerou um desgaste muito grande entre Flamengo e Vasco, né? O presidente Rodolfo Landim até criticou a postura da diretoria do Vasco, porque eles não quiseram participar da administração do Maracanã quando foram convidados e agora eles querem atuar no Maracanã. O presidente Rodolfo Landim até disse que na época, quando eles foram convidados, eles deram a justificativa de que eles tinham um próprio estádio. Então, por que eles querem tanto atuar no Maracanã agora, né? Então, realmente traz um desgaste e por isso que o Flamengo vem focando na construção do seu próprio estádio. Para encerrar, então, a gente tem um vídeo com muita informação, informação principalmente de mercado da bola com o Oscar, que é a grande novidade, mas para encerrar, o Jorge Jesus voltou a citar o Flamengo em uma entrevista ao canal português, ele falou que tem sim o desejo de voltar ao Flamengo e que ele espera, né, desejo de voltar ao futebol brasileiro, e que ele torce e que ele espera que esse retorno seja para o Flamengo. Mas olha só, eu acho importante a gente destacar isso agora. É muito complicado, né, o Jorge Jesus voltar a falar sobre o Flamengo sabendo que tem um técnico como o Dorival Júnior. Eu estou super Dorivalzadas, sou Dorivalzete, estou completamente encantada com o trabalho do Dorival Júnior. E nesse momento nós temos um técnico, temos um trabalho em andamento, inclusive percebi muito que os torcedores sequer lembram do Jorge Jesus, né, justamente porque o Dorival está no comando e está fazendo um trabalho excelente. Galera, Flamengo chega aqui em São Paulo, já estou em São Paulo, e o Flamengo desembarca aqui em São Paulo 5h30 da tarde. Nós vamos trazer toda a cobertura para vocês dessa chegada do Flamengo. Amanhã também, Flamengo e Corinthians pela Libertadores, muitas informações e a gente vai trazer toda a cobertura para vocês.